De Vinícius de Moraes, Soneto de Oxford Oh, partir pela noite enluarada, no puro anseio de chegar Lá onde a minha doce e fugitiva amada, na madrugada, trêmula, se esconde Oh, sentir palpitar em cada fronde o amor oculto E ouvir a voz velada da última estrela que do céu responde Numa cintilação inesperada Oh, cruzar solidões, viver soturnas magias E entre lágrimas noturnas, ver o tempo passar, hora por hora Para o instante em que, isenta de desejo, ela despertará sob o meu beijo E enquanto a treva se desfaz lá fora